galera vamos ver se são estes pais do animal pra terra e bora galera hoje eu vou mostrar essa imagem deste mapa se eu possamos ver este mapa pois a gente tem américa do sul, américa do norte, áfrica, europa, ásia e austréia e antártica nada a ver isso aqui, por enquanto aqui estamos no brasil agora nada a ver isso, eu botei um brasil com a igua, pô dá pra ver um, é um gobo da nossa terra, é um gobo da nossa terra eu posso mudar o mapa meu deus eu posso mudar a nossa terra? como assim? eu posso mudar de noite ainda eu posso mudar de dieta eu posso mudar de dieta eu deixei com o entalço, mas se eu já gostar deste mapa ai, deixei com o entalço, então falou, tchau! tchau